Desacelera Descubra 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 Bane toda essa pressa O homem tá marchando com esse barco vazio Arrampa e corre como nunca Corre como ninguém nunca viu Cortando por entre braços e atrasos A gente dispara Nessa chuva de cobranças Involir o seco Sem sentir o gosto Samba de lado ou outro Involir o seco Sem sentir o gosto O restante O próprio eco Ofergante Explica Por que tem essa pressa O homem tá marchando com esse barco vazio Arrampa e corre como nunca Corre como ninguém nunca viu Correndo por entre braços e atrasos A gente dispara A gente dispara Nessa chuva de cobranças Involir o seco Sem sentir o gosto Ouvir o estante Ouvir o estante O próprio eco Ofergante Afavorar esta guitarra Afavorar esta guitarra A gente dispara Toda a mão A gente dispara A gente dispara Desacelera Pouro perfeito Desacelera Sem pensar Desacelera Com o perfeito A gente dispara Passo Desacelera Pouro perfeito A gente dispara Oh, 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 oh Oh, 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 oh Muito legal